Meus amados, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu, o mais rápido possível, se fosse o caso, em tempo real. Há poucos minutos houve um tremor poderoso no Acre, no nosso Brasil. Nosso Brasil também treme. Nosso Brasil também está começando a sentir as dores. Isso aqui é urgente, tremor de 6.8 no Acre. Magnitude 6.8. Hoje tremeu. Está aqui marcando horário 17h25, não é horário de Brasília. Logo, foi marcado, o dia 5 foi marcado por vários tremores. Mas o nosso Brasil tremeu e me surpreendeu. Dia 5, houve dois moderados. Filipinas, Indonésia. Indonésia. 6.1 no Alasca, perto do vulcão de Tanaga. É uma situação bem preocupante, porque esse vulcão também pode ser quente ter opção, porque houve um tremor próximo a ele. 5.1, moderado, em Tonga. E o 6.8 no Brasil, no Acre. E detalhe, pessoal, esse tremor, ele não se encontra em uma junção tônica. Ele não foi no meio da mata. Aqui é a especificação dele. 6.8 graus de magnitude, profundidade, 551 quilômetros. A energia empregada em TNT, trinitrotolueno, dinamite, equivalente a 12 bombas nucleares. Foi muito poderoso o tremor. A sorte que foi bem profundo. E parece que essa região é no meio da mata, né? De acordo com esse mapa aqui, tá? Eu espero que não tenha sido numa cidade. E o que chama atenção é que esse tremor, ele não foi justamente em cima de uma falha tectônica. Por quê, pessoal? Essa linha aqui mostra o encontro de duas placas tectônicas, tá? E o tremor não foi em cima da placa tectônica, dessa junção tectônica. Foi praticamente no meio do Brasil. Aliás, no meio do Brasil não. Foi longe dessa falha. Porque tremores poderosos ocorrem, geralmente, em cima da falha. Ocorrem em cima da falha. Então, eles ocorrem, né? Então, ele foi um monte da falha. Tá? Aqui tem a placa de Nazca. E essa aqui é a placa sul-americana, tá? E aqui é o encontro entre uma e outra. Então, geralmente, ocorrem, os tremores ocorrem entre uma junção tectônica. Esse tremor não precisou nem ser em cima de uma junção entre uma placa e outra. Já houve essa energia toda empregada. É importante que esse vídeo seja compartilhado, hein, pessoal. Talquinhos inscritos. Compartilhe o máximo que puder. Pode compartilhar, porque... Com o tempo de vida que eu tenho, tem aproximadamente 30 anos. Tá? Tenho aí 30 anos de redonda. Eu nunca... É... Vi e acompanho o painel global a tempo. Um tremor de 6.8 no Brasil. Até 4.5 no ano passado teve. No início do ano de 2018. Agora, de 6.7 é uma situação bem preocupante. Tá? Tremor no Brasil. Quem gostou, dê um like. Inscreva-se. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Tá? Agora, eu vou fazer uma pergunta para os senhores. E se esse tremor inesperado fosse aqui, ó? Aqui, ó. Ó. Essa energia toda fosse aqui, ó. Ó. 6.7, né? Vamos imaginar um tremor desse. Medindo 7.2 aqui, ó. Bem aqui perto. No meio do oceano da Atlântica, ó. Bem pertinho do Brasil. O que ia acontecer? Hein? Aqui, ó. Aí vão falar que eu estou colocando terror. Não é terror. São possibilidades. Assim como houve esse aqui em cima do Acre. Poderia ter ocorrido no Atlântico. Bem próximo da região litorânea. E como ia ficar? Ia dar tsunami. Então, Brasil começou a sentir as consequências. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo.